Pra mudar no 17, o crime será inibido com a presença da polícia nos bairros. Precisamos combater a criminalidade com prevenção. A presença da polícia no seu bairro é prioridade em meu governo. Vote Antônio Denário no 17. Esse resolve. É 17! Oi, pessoal. Eu vim falar que Antônio Denário é o candidato mais preparado pra governar o Estado. Ele vai ensinar pra essa aqui como é que se administra e como é que se paga em dia os funcionários. Já esse aqui foi reclamar na justiça. Por isso você não vai mais aparecer no nosso comercial, candidato Mimimim. Esse aqui trabalha, trabalha e não reclama. Esse é o candidato Mimimim. Em 20 anos não fizeram nada Antônio Denário pra mudar a situação. 17 neles, 17 neles, vai mudar a linha Roraima. 17 neles, 17 neles, agora é Denário pra Roraima avançar. Pesquisa do Ibope aponta Antônio Denário no segundo turno. O povo já escolheu e a mudança vai acontecer. Antônio Denário será o novo governador de Roraima. Dia 7, vote 17. Antônio Denário com Jair Bolsonaro. Tá no coração, tá na nossa mão, a mudança já chegou. É Denário, meu novo governador. Monta Roraima, é 17, é 17.